E aí, beleza? Meu nome é Anderson Costa, sou responsável pelo setor de desenvolvimento da 7Play e nesse módulo você vai aprender do zero como é que você vai montar a sua estrutura própria ou como você consegue rodar com a estrutura de produtor. A gente vai falar nesse módulo aqui sobre domínio, hospedagem, traqueamento, que são coisas importantes para você rodar a estrutura, para você ser um afiliado profissional, para que você consiga ter sucesso dentro desse mercado. Eu vou entrar mais a fundo em algumas ferramentas que a Mari Marçal já comentou com vocês, eu vou mostrar como é que você instala Google Analytics, Pixels do Facebook e todas essas ferramentas que você precisa utilizar para ser um afiliado profissional. Então acompanhe essa série de vídeos que ela é muito importante para você. Segue lá!